Mas você não pode abrir mão, de repente, de uma oportunidade de ter dentro do nosso país treinadores com esse tipo de qualidade, né? O Antielotti ganhou tudo no futebol europeu, de repente mereceria uma oportunidade quem não gostaria de treinar uma seleção brasileira, né? Então eu vejo por esse lado, principalmente porque os jogadores que a gente tem hoje dentro da nossa seleção, 99% jogam no futebol europeu. O futebol europeu, ele te ensina principalmente a parte tática. E o Antielotti, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? No Milan, mesmo que por 10 meses, mas é um treinador que preserva o talento, né? E de tática nem se fala porque conhece como poucos. Então, pra mim, eu acho que sairia na frente, né? Por ser um treinador estrangeiro de grande qualidade, acho que o Antielotti teria essa vaga, na minha opinião.